Aí nós falamos, não, vamos botar ordem nessa coisa, vamos resolver, né? Então nós fizemos um trabalho de replanejamento do transporte em São Paulo. Então nós falamos, olha, vamos absorver 6 mil peruas, transformar esses caras em micro-ônibus, obrigar eles a comprar micro-ônibus, 6 mil, que é o que cabe, e vamos colocar... Aí a CMTC já tinha acabado, já, né? Ah, o Maluf acabou com a CMTC, né? Aí criou a SP Trans, que é só uma administradora, né? Não tem ônibus. Mas a gente chegou nisso e falou, vamos reestruturar. Aí nós fizemos uma licitação, tiramos as piores empresas, né? Foi uma guerra tirar as empresas também. Pô, meu, um dia que eu intervi, intervi em 6 empresas. 6 empresas? 6 empresas, a gente fez intervenção. Dava uns 800 ônibus. Aí, pá, botamos interventor. Aí o cara queria boicotar, aí eu fiz uma segunda coisa, eu fiz uma... Desapropriei os ônibus. Peguei os ônibus, falei, esses ônibus são da prefeitura. Já estão pagos, inclusive. Claro, porque a tarifa já tinha pago os ônibus. Já tinha pago os ônibus. Falei, esses ônibus são da prefeitura, já estão pagos. Cai fora a empresa, não é nem intervenção mais. É uma expropriação, assumir uma empresa. Bom, aí o cara pegou uma liminarzinha dessas na justiça e começou com a polícia a querer pegar os ônibus de volta na Avenida Paulista. Foi uma guerra, uma guerra. No fim, nós ganhamos essa parada, tiramos esse cara fora, era um desses grupos mineiros aí, um tal Nini Kine, botamos o cara pra fora e aí a gente reorganizou as empresas, né? Separamos por área, foi um negócio trabalhoso, mas que deu certo, né? Nós saímos, o governo da Marta terminou, a gente começou o bilhete único em 2004 e o governo saiu com uma aprovação no transporte de 94%. Nossa, isso.